Veja aí, em Osasco, no pátio da Prefeitura de Osasco, me parece ser um ferro velho ao lado, talvez, da Prefeitura de Osasco. Agora são seis horas em ponto. O nosso helicóptero Tubarão da Band, dentro dele o Fernando e o Seninha, todos acabaram de flagrar uma imagem impressionante. São carros que estão sendo consumidos pelas chamas, mas são carros velhos aí, muitas peruas, a maioria é feita de perua Kombi. A Kombosa, no caso, está sendo incendiada, como essa van está também. Agora, por que estão colocando fogo ou como que se iniciou esse incêndio no pátio do ferro velho? O nosso helicóptero está trabalhando hoje uma barbaridade, ou pelo menos quem é que está dentro dele. Tem dia que, infelizmente, a gente não consegue mostrar fatos importantes para o Brasil, mas hoje, veja aí, desde o início do jornal, já pontuamos várias ocorrências a fim sempre de levantar, enaltecer o trabalho dos nossos gloriosos homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar também. Você vai vendo aí, falando em Corpo de Bombeiros, já a presença da primeira viatura. Eu vi ali um caminhão se aproximando, um caminhão que já está dentro do pátio, perto ou do pátio da Prefeitura de Osasco, onde muitos carros estão sendo incendiados. Carros que já estão retirados, já foram retirados de circulação. Capitão Palumbo, é fogo pra caramba, hein? Pois é, Joel, é muito fogo quando a gente tem ocorrências desse tipo. E, infelizmente, nessa época do ano, elas são muito frequentes por causa da baixa umidade relativa do ar. Existem ali fatos humanos que podem causar um incêndio desse, uma bituca de cigarro, queimar lixo, jogar, por exemplo, fundo de garrafa em determinado local. Isso pode começar um incêndio de maneira pequena, mas ele se espalha de maneira muito rápida. E aí a gente não tem informação do que começou até o momento, mas é certamente uma ocorrência grave. As equipes do 18º agrupamento estão já mobilizadas, já estão começando a fazer o combate pra que a gente consiga fazer o controle da situação. Não é simples, viu, Joel? É uma ocorrência difícil, porque o material combustível que você tem dentro dos carros, eles são de fácil propagação do fogo, e agora a tendência é de que um carro pegue fogo, passe pro outro, e assim por diante, até que a gente consiga fazer o isolamento dessa área, viu, Joel? É mesmo porque deve ter resquícios, sobras de combustíveis, né? Não só a gasolina, óleo diesel, álcool, mas também o óleo que faz parte da lubrificação do motor. Tudo isso entra em combustão, né, comandante? Acho que por isso que o fogo tá se espalhando também com uma rapidez, com uma força tão grande, diferente do que eu poderia imaginar. Porque quando eu vi o nosso helicóptero, eu tava conversando com o Schneider e assistindo a imagem, eu vi que ali um carro velho estava em chamas. Logo pensei, poxa, o fogo não vai se propagar com muita violência, porque o material combustível desses veículos já deve ter sido todo retirado. Diferente do que eu imaginei, e reforçando o que o senhor acabou de dizer, realmente o fogo está se espalhando com uma força tremenda, hein, Capitão Palungo? É, Joel, é a problemática agora. Então, as equipes, quando a gente chega, a tendência é que a gente, lógico, faça o combate na base do fogo, mas principalmente faça um cerco pra que esse fogo não se espalhe pros outros veículos. E é perigoso, sim. Eu oriento você que, às vezes, tá acompanhando aí o Brasil Urgente, presencia o incêndio em veículo, tem que sair rápido do veículo, Joel, porque aqueles materiais plásticos, o estofado, o próprio combustível, ele pode ter uma propagação muito rápida, atingir as pessoas dentro do carro. Então, você pode parar o carro num local, num acostamento, por exemplo, da estrada, abandone, tire as pessoas lá de dentro, porque é muito difícil fazer o controle do incêndio num veículo. E se você tentar fazer sem os equipamentos, você pode se machucar, seriamente, pode se queimar, e o ideal mesmo é que as equipes do Corpo de Bombeiros consigam fazer o controle dessa situação, viu, Joel? Ô, capitão, pelo que eu conheço de vocês, pelo que eu conheço do trabalho de vocês, esse incêndio vai ser combatido com rapidez, mesmo porque dentro desse caminhão aqui tem água pra caramba. O senhor pode dizer pra gente quantos litros, aproximadamente, um caminhão como esse, transporta de água que é destinada a combater o incêndio, como, por exemplo, desta natureza? Olha, Joel, nós temos aí um alto tanque com aproximadamente 10 mil litros de água e o importante, sempre quando a gente tem outros tipos de materiais queimando, não só, às vezes, o material classe A, que é madeira, papel, papelão, você tem aí um incêndio em classe B, né, por causa dos materiais de líquidos inflamáveis que você tem, e isso faz com que a gente utilize não só a água, e também a gente precisa, não precisa ficar gastando tanta água desse jeito, porque a água é muito importante pra gente, e aí quando a gente vai fazer o combate, a gente pode utilizar ali uma espuma, uma espuma que ela vai agir não só pra resfriar o fogo, mas também pra fazer um abafamento, não permitir o contato do oxigênio com o fogo, com a base do fogo material que tá queimando, isso dá também uma grande janela pra que a gente possa fazer ali um trabalho mais rápido e também um trabalho onde a gente economize aí a água do nosso caminhão, porque a gente sabe aí que o fogo pode se propagar com rapidez, a gente tem que fazer esse controle e evitar que o fogo passe pros outros carros, porque infelizmente quando você tem um incêndio num veículo, e ele já começou, Joel, a gente vai apagar, mas os danos que já foram causados ali, eles são irreversíveis, então a gente prefere fazer esse cerco e ali impedir que outros carros possam ser ali atingidos, a você ter ali um combate exclusivamente num ponto, e aí você pode permitir que o fogo escape pra outro local. Falando em um fogo escapar pra outro local, o que me deixa de certa forma tranquilo, vendo essa imagem, é que há um aceiro em volta desses carros. Aceiro, pra quem não sabe, é como se fosse o terreno desnudo, sem qualquer material que possa entrar em combustão, ou seja, dificilmente o fogo vai se espalhar ou avançar desse local que a gente vê, inclusive as propriedades rurais, nessa época do ano, fazem um aceiro. Os tratores são utilizados pra fazer uma roçagem, pra evitar que um fogo de uma propriedade avance para a outra. Uma tática importante também, né, capitão? Sem dúvidas, também em todas as operações e aquilo que a gente tem de grandes ocorrências nessa época do ano, por causa da baixa umidade relativa do ar, muitos incêndios em vegetação, e a gente precisa sempre da ajuda das pessoas pra não jogar bituca de cigarro na estrada, não jogar na avenida, porque hoje você tem, Joel, a vegetação muito ressecada, e a partir do momento que você joga uma bituca de cigarro, você vai permitir com que essa bituca encoste no mato seco, e os carros passando vão jogando o oxigênio necessário pra fazer toda aquela ignição do fogo, e ele se propaga com rapidez. Então ajuda os bombeiros aí, que a gente tem muitos atendimentos nessa época, não jogar bituca de cigarro nas estradas, não provocar queimadas, não tentar fazer a limpeza do terreno atiando fogo, porque você perde o controle facilmente, viu, Joel? Capitão, obrigado novamente, viu, fim de papo. Como eu previa, vocês são muito competentes, como sempre, já conseguiram controlar com rapidez esse incêndio. Até daqui a pouco, Capitão Palumbo. Um grande abraço a você e parabéns às equipes do 18º Grupamento de Bombeiros. Com toda certeza. Um abraço também ao Tenente Derrite, não sei se está do lado do senhor ou está de férias, e aos outros bombeiros aí trabalhando de forma intensa, sempre pra garantir a segurança do cidadão, tá ok, Capitão? Gradado, Joel. Um abraço pra você. Abraço.